ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Atletas do alojamento na Vila Olímpica de Manaus reclamam dos perigos devido a falta de estrutura. Alguns até dormem no chão. Nossos repórteres trazem os melhores momentos da partida entre Rio Negro e Fast na Arena da Amazônia. O Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital, fica sem energia elétrica e deixa familiares de pacientes apreensivos. Mulher que se passava por clientes de advogados, anunciava assaltos à mão armada na hora de contratar o serviço. E no Taekwondo você vai conhecer a história da família Santos, que por amor ao esporte dá aulas gratuitas para jovem da periferia de Manaus. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, boa tarde. Depois da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, os olhos das autoridades se voltam aos alojamentos de atletas em todo o Brasil. Aqui em Manaus, atletas de alto rendimento da Vila Olímpica também estão expostos ao perigo devido a diversos problemas na estrutura. Alguns dormem no chão. O hotel da Vila Olímpica de Manaus abriga atletas de várias cidades do Amazonas e até de outros estados. São jovens que trazem na bagagem o sonho de brilhar no esporte. Aqui é a casa de Davi da Luta Olímpica há cinco anos. No quarto, partilhado com mais três atletas, de Belém, de São Paulo, o ar-condicionado está nessas condições. Fios expostos, goteira, armários quebrados. As camas também estão danificadas. Alguns dormem no chão, outros dividem a mesma cama na hora de dormir. Passagem e alimentação que não temos, já faz um tempo que não temos. E é pouco investimento aqui. Já foi melhor. Nos corredores não há iluminação. Teto com infiltrações. A madeira está tomada de cupins. Nas escadas de acesso aos quartos só passa uma pessoa por vez. Metade ganhou essa rampa para cadeirantes, feita de compensado. Grandes atletas amazonenses que hoje brilham no esporte mundial, no esporte internacional, saíram aqui da Vila Olímpica de Manaus. Mas hoje, quartos, alojamentos, a cozinha que era compartilhada, praticamente sem condições de uso. Hoje aqui, nada de brilho. Na verdade, existe uma grande preocupação com as pessoas que ainda precisam morar aqui. O restaurante está assim, abandonado. A Secretaria Estadual de Esportes planeja fazer uma parceria público-privada para iniciar a reforma dos alojamentos. Nós estamos buscando parcerias público-privadas, não só com relação ao hotel, mas em várias áreas aqui da Vila Olímpica e dos outros espaços públicos pertencentes à Segel e ao Estado do Amazonas. Com relação ao hotel, nós estamos buscando alguns empresários, algumas empresas que estão adotando, vamos dizer assim, alguns quartos, alguns alojamentos, reformando para que os nossos atletas, principalmente do interior do Estado do Amazonas, possam ser recebidos aqui na capital e no nosso espaço aqui do Setara, da melhor maneira possível. Sobre o restaurante e cozinhas, ele disse que foi feito um chamamento para que alguma empresa possa assumir o local. A Vila inteira precisa de segurança e reforma. Na gestão do ex-governador Amazonino Mendes, nenhum serviço de reparo ocorreu no local. O governador Wilson Lima visitou o local no início do ano e constatou a precariedade de todo o complexo esportivo. Ele definiu a situação como o descaso de governos passados. Apesar dos riscos, medo e falta de apoio, o sonho de se tornar um atleta de ponta em qualquer modalidade segue firme na cabeça de muitos adolescentes, como é o caso deste jovem amazonense. Um jovem de 23 anos foi executado com 14 tiros ontem à noite no Alvorada, bairro da Zona Centro-Oeste de Manaus. Uma segunda vítima também foi baleada e segue internada. O carro usado do crime havia sido roubado horas antes da execução. O desespero de uma mãe ao saber da morte do filho. O óbito de Ayrton da Silva Sena, de 23 anos, foi atestado pelos socorristas do SAMU. O crime foi na noite desta sexta-feira, na Rua 7 do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, um carro vermelho fechou o veículo em que as vítimas estavam. Na sequência, o suspeito, que estava no banco do passageiro, atirou várias vezes contra os dois homens. Os criminosos fugiram em seguida. Os assassinos usaram para execução pistolas calibres 380 e 9 milímetros. Ayrton foi atingido por 14 tiros, 11 na cabeça. Além dele, um outro homem que estava no banco do passageiro, identificado apenas pelo apelido de Macarrão, também foi alvejado. Ele foi levado pelo SAMU hospital e passou por cirurgia. O carro usado pelos criminosos foi roubado durante a tarde. Tem uma guarnição fazendo a segurança do veículo lá no local, aguardando a chegada da perícia no local também. Esse veículo tinha restrição, né? Sim, ele estava com restrição de roubo. A estrada onde o veículo foi recuperado é escura, fica numa curva pouco movimentada da cidade, em um bairro próximo ao local do crime. A polícia procura identificar e encontrar os suspeitos. A equipe da Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de acerto de contas. Na última quinta-feira, dia 7 de fevereiro, nós mostramos aqui no Jornal em Tempo a prisão de um homem suspeito de assassinar a companheira no Mauazinho, bairro da Zona Leste de Manaus. Na delegacia, o suspeito aparece, como você vê aí, com a camisa do laboratório Seibin. A direção do laboratório informou que o preso não faz parte do quadro de funcionários e que também não tem nenhuma ligação com a empresa. Acabou agora há pouco a partida entre Rio Negro e Fast pelo Campeonato Amazonense de Futebol. Vamos ao vivo, Arena da Amazônia, onde está o repórter Vitor Gouveia. O Fast se deu bem hoje, né, Vitor? E amanhã tem mais duelo, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. E como você falou, o Fast se deu bem hoje e venceu a partida por 2x0 em cima do Rio Negro. Esse jogo que foi válido pela segunda rodada do Campeonato Amazonense. Olha, o primeiro tempo começou bem morno. As duas equipes criaram bem pouco. Então, a partida não saiu do 0x0. Mas já no segundo tempo, o Fast tomou conta da partida. E logo aos 4 minutos, foi pênalti para o Fast. E o atacante William Sarda, o número 11, marcou o primeiro gol do Fast. Aí, daí para frente, só deu Fast. E aos 30 minutos, o atacante Tchenko, o número 17, entrou na área, foi derrubado e mais um pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e fechou o placar do jogo. Fast 2x0. Essa vitória do Fast foi importante porque eles estão em preparação para a Copa do Brasil. O primeiro jogo do Fast na Copa do Brasil vai acontecer na próxima quinta-feira contra o Oeste, um time lá do interior de São Paulo. O jogo vai ser no estádio Ismael Benigno, lá na colina. E o jogo vai ser às 8h30 da noite. Então, o amazonense que quiser curtir um jogão, quinta-feira, lá na colina. E olha, como você falou também aí, Mariana, vai ter mais dois jogos que vão complementar a rodada e vão ser amanhã. O jogo vai ser Sul América contra o Nacional, às 3h30 da tarde. E também Penarol contra a Princesa do Solimões, às 4h da tarde. Esse segundo jogo vai ser aqui na Arena da Amazônia. Então, fica mais um convite aí para o público que está em casa, Mariana. Desejo a todos um bom final de semana e devolvo para você, Mariana. Obrigada, Vitor Gouveia. Ao vivo da Arena da Amazônia, trazendo as informações do Campeonato Amazonês. Se olha, a seguir mulher que se passava por cliente de advogados, anunciava assalto à mão armada na hora de contratar o serviço. É já, já! Tchau, tchau!